Hoje estamos aqui com esse cara, eu falei nesse instante com ele aqui que ele tava mais estourado do que o nome dele? É mó moira. Estourado é foda. Estourado não. Aí ele diz, estourado não, pô. Mas a gente tá aí, tá badalado, tá tirando várias fotos aí, o homem tá sendo... Rapaz, o rede social bombou, Instagram esse mês subiu mais de 20 mil, não foi? Ah, você tá. Sem funcionamento, sem selo, sem porra nenhuma, sem canal, sem podcast, eu nunca fiz corte nenhum meu, a galera que faz aí, né? É isso que eu queria saber, na última live que eu assisti, na última não, teve um programa F5 que você faz com o Paulo e outros... Varia, galera, varia. Varia lá, aí eu perguntei, aí eu vi você falando que no final você falou, eu não tenho nada de canal desse negócio aí, o meu... Minha coisa é isso e isso. O cara, esse Paulo, ele tinha um canal que era hipócritas, ele chegou a ter 5 milhões de seguidores, esses caras cancelaram, foderam a vida do cara. E aí tem vários caras da direita, que tem público, que vão lá pra ajudar o cara, né? Você vê que dá 5 ou 10 mil pessoas, é um negócio de UH. Mas se a galera não colaborar ali, não é ninguém, nem isso não. Exato. Então, ela vai mais pra ajudar o brother, né? É um local que serve de intercâmbio, né? Porque como tem 3, 4 pessoas, ele geralmente pega pessoas com abordagem diferente, né? Então, são 3, 4 pessoas que acabam se conhecendo, fazendo comentário e tal, sobre a notícia da semana, né? E eu vi um corte seu com o tal do Bruno, falando sobre a questão do aborto. Ah, mas aquele cara tem mais seguidor que eu, um psiquiatra com mozão, né? Não, não. Aí ele discordou de você, eu disse, ó, eu também discordei em um ponto, né? É, mas... Mas você acha que o certo é obrigar a mulher a ficar ouvindo o coração do bebê? Não, anenceia, falou que não tem cérebro. Ah, não, aí nesse caso... Sim, a mulher foi estuprada, ela já estava numa situação fudida, há 12 anos grávida, a família decidiu que vai abortar, que já é um trauma monstro, ainda vai torturar a menina. Mas eu entendi... Por quê? Eu ainda entendi naquela questão, quando você falou que a família... Sua mulher perdeu algum filho, velho? Já. Pois é, ela não ficou fudida, imagina se ela tivesse que ser obrigada de ficar ouvindo o coração, não sei o quê, hein? É barril. Pois é, porque isso que... Rapaz, é um pecado, é o que eu perguntei lá. Quem é que perde mais se você matar seu filho? Sou eu ou você? Ou é prefeito, governador? É o princípio da subsidiariedade, meu irmão. Você só tem que entrar pra ajudar seu filho naquilo que ele não puder resolver sozinho, não é isso? Você vai se meter na briga de rua do guri com os outros guri, ele vai virar um lula mole, não é isso? É, não pode. Se você não ficar botando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar cafifaca, não é isso? Quem tem que resolver questão familiar? É a família ou o governo? Família, é isso que eu concordo também. Eu acho imoral. Você que é contra o aborto tem que financiar aborto. E agora o aborteiro é obrigado a financiar a tortura de pessoa que quer fazer aborto? Você é contra o aborto, a favor? Você acha porreta ficar abortando um menino? Então é errado que eu pegue seu dinheiro contra a sua vontade pra botar em aborto. Agora o bonito é pegar seu dinheiro pra ficar torturando a moleque que tem um anecepo que foi estuprada, que tá numa situação já humilhada, ela já tá no inferno, eu vou lá e vou pisar no pescoço dela. Pô, velho, pelo amor de Deus, né? Hein? Esse assunto é tão delicado. E no final eu vi um ponto que ele falou. Quando a gente vai dar brecha pra esquerda, é aquela questão, né, velho? A gente vai dar brecha pra esquerda. Aumentar o estado da brecha pra esquerda. Isso é aumentar o estado. Aumentar o gasto público é aumentar o poder do comunista, do vagabundo, não é isso ou não? Eu vi. E falar em negócio de comunista, o PT vai ganhar aqui ou não vai? Diga aí. Rapaz. Vag ganhar ou não vai? Quem é que vai ganhar? Como é que estão as pesquisas aqui? Aqui, aqui, quem tá... Pesquisa, pesquisa, não saiu. Mas tá aqui um... Flávio Matos. O que mais tem, se não saiu é porque os caras estão com vergonha de dizer. Com certeza os dois lados já gastaram muito dinheiro aí com essas pesquisas. Mas ainda não saiu assim uma pesquisa assim, pra dizer assim. E o nosso pré-candidato já pagou uma pesquisa aí? Cadê o Gerardo Tavares? Já botou, gastou dinheiro mesmo? Contratou mesmo a porra, não? Como é? Gerardo Tavares não botou nada ainda. Não botou o quê, velho? Você já deve ter gasto já, hein? Você acha que ele ia se botar aí sem gastar dinheiro pra saber o potencial que tem cada buraco aí, não é não? Será? Não sei não. Acho que um cara desse aí com o fluxo de caixa que ele tem aí deve ter gastado uma grana já, não é não? O cara é funcionário do Estado o cara dá... Verdeiro, imóvel pra caralho cheio de imóvel é, carro pra caralho cada hora é um carro diferente é o que, velho ele troca de carro rapaz, esse cara gastou mais de 30 mil reais de curso, velho em coisa de dois anos mais de 30 mil reais de curso todos os cursos que você ia... aí via um cara de fora de Londrina lá como é? o cara do cassista ele fazia via os caras de Brasília que fazia a segurança de Bolsonaro ele fazia todos os cursos mais caros que tinha no corte tinha todo lugar o cara ia lá e fazia, né? rapaz, e agora tá dando curso de graça aqui, né? dá curso de porteiro curso de negócio de brigadista tudo o curso o cara gasta 30 mil reais pra fazer o curso chega aqui e faz de graça 2, 3 quilos de cesta básica o coração de geral é bom demais é um coração maravilhoso agora ele já fez o seu curso? rapaz, eu não sei não, velho já mandei o link pra ele se ele não fez porque não quis o curso tá de graça tem amplamente aí quem quiser pagar pra ter suporte, network bota aí no Hotmart como é, Bitcoin Blackpill se você quiser pagar tem o esquema de suporte lá e a maioria das pessoas mesmo que tem acesso de graça depois acaba tendo que pagar, né? porque o cara quer ter orientação e se você quiser ler o livro ler o livro gratuitamente tem no Kindle agora também você encontra na internet até ditado no YouTube bota aí Bitcoin Redpill o nome do livro Bitcoin Redpill você encontra até de graça ditado no YouTube não tem erro até analfabeto consegue tranquilo, né? ouvir no YouTube o negócio, né? entendei lá pois é analfabeto não chega no YouTube que ele reconhece pelo desenho aperta o negócio e diz Bitcoin Redpill aí já aparece ali o cara clica em cima não é isso? não tem erro, né? não tem erro, não hoje em dia, bicho a informação é o ativo mais importante que existe é mais importante saber atirar ou ter arma? saber atirar pois é você consegue uma arma em horas tendo dinheiro tendo necessidade você mete uma mão e toma de alguém aprender a atirar é um processo de meses ou ano correto retenção e contra retenção o cara tá com a arma aqui e você tomar da mão dele ou ele não tomar a arma da sua mão ou da sua cintura ainda é mais importante que é atirar, não é isso? senão o cara toma a sua arma você sabendo atirar ele te mata a sua arma não é isso? ah, era o cara e o William? o William tá aqui muito feliz aqui vamos continuar o papo boa tarde a todos que estão aí na live é isso aí vamos pra cima aqui é o nosso psicólogo fez aí 5 anos de faculdade Renato e não tem nenhum carro pra rodar Uber rapaz, tem um cara em Salvador que chama Antônio Carreiro eu já mencionei inclusive eu fiz um programa com o Júlio Lobo que é psicólogo também deu mais de 90 mil pessoas viram lá rapaz, ele faz bastante terapia aquele cara do sobrevivencialismo você sabe o que é? o Júlio Lobo inclusive ele era contra mas tem um cara em Salvador que é um cara monstro um dos maiores especialistas em hipnose do mundo Antônio Carreiro rapaz, se você quiser fazer qualquer tipo de terapia eu não vou falar de cura de homossexualidade mas o que você quiser reprogramar seu cérebro é impressionante bota na internet Antônio Carreiro tem cirurgia de barriga aberta o cara passa a mão dá um comando o cara é aquele transe mesmo abre a barriga e faz cirurgia de barriga aberta rapaz, falar de homossexualidade Renato teve, quando eu tava na faculdade em 2014 teve um tema polêmico tinha um professor que era o mais pica da grade e aí ele levantou esse tema de perversão polimórfica de Freud Freud dizia que o homossexualismo era uma perversão aí o que que aconteceu mas ele não levantou ele levantou como pressuposto como uma hipótese que é uma teoria antiga e aí tiraram esse cara da faculdade é brincadeira Freud tem várias contribuições úteis mas também tem muitas coisas ali que tem um fundamento científico ele criou um sistema que tinha uma certa utilidade e as pessoas começaram a reproduzir porque era útil não porque tinha um fundamento muitas coisas em nossa vida é um empirismo inclusive o Freud ele se viciou em cocaína e tem um livro dele como eu abandonei a cocaína que antigamente tinha cocaína e coca cola que é mais um argumento fortíssimo aí pela descriminalização que antigamente cocaína era de amplo uso e as drogas pesadas são consequência da terceira lei da demanda sem a proibição nunca existiriam as drogas pesadas mas em relação a isso aí por mais que os caras proibam que seja dita a verdade Jesus disse que a moria vai para o céu ou para o inferno para o inferno pois é Aristóteles e Platão 400 anos antes de Jesus pisar na terra demonstraram formalmente que a moria são escravos pela própria natureza você pode fazer o que você quiser meu irmão se você for um homem livre de verdade você prefere morrer a ser escravo você não é escravizável acabou você quer você está sentindo impulsos homossexuais você vai procurar um cara que faça uma terapia de hipnose sei lá o que Jesus e vai tirar isso de você rapaz hipnose pode fazer você sentir como é que chama perder o prazer e sentir gosto doce o cara pode hipnotizar para você achar que agora como é que chama maçana igual de cebola e cebola igual de maçana a questão é que você tem que procurar o profissional qualquer terapia do mundo você tem que procurar um terapeuta que tenha a mesma vibe o mesmo valor que você é a maioria dos psicólogos hoje em dia até esses negócios de inteligência artificial a maioria dos conselhos que mulher, marido pede lá a criança as respostas básicas é você precisa ser autonomizado abra relaxe deixa entrar não é isso? separe de seu marido é só isso que é o aconselhamento se separe e abra as pernas e fique de quatro é só isso que a inteligência artificial e a terapia moderna manda não é isso? é verdade relaxe não é? o Alfredo Alfredo colocou aqui Renato psicólogo de pobre é trabalho o brasileiro em geral o brasileiro em geral tem pouca necessidade de terapia você chega na Alemanha nos Estados Unidos o cara não fala coisas íntimas pra qualquer um não é isso? aqui no Brasil o cara tomou duas é mentira o que eu tô dizendo? é capaz de falar até a senha rapaz o brasileiro tem dificuldade de falar com o problema dele e o outro cara que tá ouvindo não tem dificuldade em dizer rapaz faça isso você é otário outro dia tem um cara chamado Rayan você já viu na internet? Rayan Rayan rapaz o cara tem milhões de seguidores aí outro dia o cara falou eu tô com cintos mil reais tenho quarenta anos não sei o que fazer da vida não sei o que lá o Rayan falou assim quem pergunta isso é outro homem é viado você precisa dar o cu é um antipsicólogo moderno não é isso? eu vou falar sério você tem que ser viado se você não der você não vai ser feliz que pergunta isso é outro homem é um antigo de quarenta anos que eu vim querer saber o que você tem que fazer da vida pô outro macho é viado não é isso ou não? porque se o William me perguntar um negócio dele qual foi o William? vocês já querem o que mais? rapaz é muita onda